15 mitos e verdades de quem moro sozinho. 15 situações para a gente saber se é mito ou se é verdade, ou se é meio termo. Vamos conferir? Então, vem comigo! Olá, meus queridos! Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar aqui no canal. Eu sou Thiago Fontenelle e aos domingos eu sempre trago aqui um tema, um vlog ou um assunto para a gente conversar, para a gente debater. Se você não é inscrito ainda no canal, eu lhe convido a se inscrever para você não perder nenhuma novidade que eu lançar aqui no YouTube. Eu já vou começar pelo primeiro. Pode ser que para você não seja mito ou seja verdade, e para mim não seja. Então vai depender muito de cada pessoa, de cada circunstância, de cada situação que você vive, tá bom? Primeiro, quem mora sozinho é mais feliz. Meio termo. Pode ser que muitas pessoas moram sozinhas, mas sintam um vazio, uma tristeza por não ter ninguém ali morando com você. No meu caso, eu sou feliz por morar sozinho. Graças a Deus eu tenho aqui esse apartamento e eu sou muito grato porque eu posso estar no meu cantinho, no meu local e eu sou realmente feliz por estar aqui no meu cantinho. Mas tem muitas pessoas que não são felizes por morarem sozinhas, que precisam ter alguém do seu lado, precisam ter uma companhia e, claro, a gente precisa entender e respeitar cada pessoa e cada circunstância que ela passe. Quem mora sozinho tem mais liberdade. É verdade. Tem mais liberdade de comprar aquilo que você deseja para a sua casa, para o seu apartamento. Tem mais liberdade de escolher a decoração do seu local que você mora. Tem mais liberdade de você escolher o tipo de cor que o seu apartamento vai ser pintado. Por exemplo, aqui é branco. É uma cor que eu gosto. Eu me sinto bem nessa cor branca, uma cor que me dá paz, me dá tranquilidade. E eu sou mais da cor, mais cores brandas, cores mais minimalistas. Um bege mais claro. Então, eu gosto mais desse tipo de cor para o meu ambiente. Mas depende muito da liberdade da escolha de cada pessoa. Então, quem mora sozinho tem mais liberdade? Sim, verdade. Tem mais liberdade. Quem mora sozinho tem mais responsabilidade. Verdade. Porque você precisa estar atento às suas contas. Quem mora sozinho vai ter que chegar a conta de água, chegar a conta de luz, da sua internet, os seus gastos mensais com a alimentação. Quem mora sozinho tem que se preocupar com o seu ambiente, se quebrar alguma coisa da sua casa, do seu apartamento. Por exemplo, parte elétrica, da energia, ou mesmo o fogão, ou a geladeira, que precisar trocar o gás. Ou quem tem ar-condicionado também fazer a manutenção. Tem responsabilidades. Responsabilidade de pagamento. Também é necessário ter nesses casos uma reserva de emergência, porque a gente nunca sabe o momento que a gente vai acontecer alguma coisa, alguma eventualidade, e você precisa ter ali um dinheiro guardado para você, na emergência, quando bater uma emergência, você ter como resolver aquela situação. Morar sozinho é mais caro? Mito e verdade. No meu caso, para mim, Thiago, é um mito, porque morar sozinho, dependendo muito da realidade da pessoa, das condições e do estilo de vida da pessoa, morar sozinho não é tão caro. Morar sozinho até realmente econômico. Mas depende muito do estilo de vida da pessoa, do salário que ela recebe, porque tem que ver toda essa questão de custos, de salário, de grau de estilo de vida, se a pessoa tem uma vida mais cara, de custos, de gastos, de muitas viagens. Então depende, depende muito. Ou se é uma pessoa mais simples, mais minimalista, que não precisa de tanto, que você tenha o suficiente para você viver, para você andar, para você passear, mas sempre com aquela moderação, sempre economizando nas suas despesas, porque senão, quando chega o final do mês, aquela dificuldade para pagar. Então depende muito do tipo de situação e do estilo de vida que aquela pessoa vive. Morar sozinho tem que cozinhar sempre. Mito! Eu digo mito pelo meu próprio exemplo, porque eu sei fazer o básico de cozinha. Por exemplo, um arroz, um ovo, um macarrão instantâneo. Eu sei, gente, que eu preciso levar para o chão de orelha. Eu sei que macarrão instantâneo não faz tão bem a saúde assim, mas na emergência, no aperreio, você tem ali um macarrão instantâneo, faz e pronto, já sacia. Morar sozinho não é preciso cozinhar sempre. Isso é um mito. Tem muita gente que mora sozinho e que não sabe cozinhar tanto assim. Mas dá para sobreviver, dá para viver. Mas é sempre bom a gente poder aprender, ter umas aulinhas. Inclusive, uma amiga minha, a Lina, disse que vai depois me dar umas aulas de cozinhar. Estou esperando, viu, Lina? Essas aulas práticas de saber cozinhar. Então, para mim, morar sozinho tem que cozinhar sempre. É um mito. Não é tão verdade assim. É bom saber cozinhar? É, mas não é necessário, isso é obrigatório. Quem mora sozinho não se sente sozinho. Mito. Muitas vezes bate sim a solidão, bate sim a saudade ou a vontade de estar com alguém, com um amigo, com alguém que você gosta. Tem momentos sim que nós que moramos sozinhos, bate aquela saudade ou aquela falta de conversar, de partilhar momentos. Então, depende muito também de cada pessoa. Tem gente que não. Tem gente que não está nem aí, né? Que quer viver mesmo sozinho. Mas tem gente que se sente às vezes só. Até mesmo quem diz que não se sente sozinho, tem um momento que sim, bate uma solidão, bate uma ausência, que com o passar do tempo, com o passar dos dias, com a sua experiência e com o tempo que você mora só, isso vai sendo superado. Mas sempre aqui e acolá, bate sim uma solidão. Quem mora sozinho é mais organizado. No meu caso, é verdade. Eu gosto de manter o meu ambiente bem organizado. O meu apartamento, eu gosto sempre de manter ele limpinho, organizado, sem empilhar muitas roupas, deixar acumulado para lavar. Eu gosto muito de deixar também a pia sempre limpinha, o banheiro, os quartos. Para mim, a organização, eu prezo muito por essa parte, por esse ponto. Eu acho, a meu ver, para mim, um dos pontos mais cruciais aqui no meu apartamento, a organização. Eu gosto de tudo organizado, tudo limpinho. Claro que tem momentos que a gente fica sem coragem de arrumar, de varrer a casa, principalmente o banheiro. Eu não gosto de limpar banheiro, mas a gente precisa deixar o banheiro limpinho também. Para mim, é verdade. Quem mora sozinho é mais organizado. Tem pessoas que moram sozinhas, que não são tão organizadas assim. Que chega e do jeito que está, fica. E acumula, deixa. Mas, claro, é o gosto da pessoa, a gente não pode julgar. Quem mora sozinho tem mais privacidade. Verdade. Tem muita gente que gosta muito da sua privacidade, chegar em casa, ficar com aquela roupa que há de muitos e muitos anos, que você usa toda furada, toda rasgada. E tem gente que não gosta nem de roupa, de usar roupa quando está dentro de casa e mora sozinha. Mas depende muito de cada pessoa. Eu, normalmente, gosto sempre de estar usando minhas camisas regatas. Acho que é assim que se chama. As camisas assim, né? Eu não gosto de ficar sem roupa sozinho quando eu estou em casa. Eu não, assim, é de mim. Eu não gosto, né? Mas tem muita gente que, quando chega, realmente fica do jeito que nasceu a vida, do jeito que veio para a vida, né? Mas isso depende muito do gosto, do estilo de cada pessoa. Então, realmente, é verdade. Quem mora sozinho tem mais privacidade. Morar sozinho é uma escolha. Mito e verdade. Depende. Por exemplo, tem muita gente que mora sozinha porque vai estudar em outro estado ou porque recebeu uma proposta de emprego para um outro local, para outra cidade, estado ou país. E não foi uma escolha dela morar sozinha. Foi uma realidade, uma necessidade que ela precisou se readaptar para viver aquela situação, aquela nova realidade de vida. E tem muitas pessoas que, realmente, é uma opção, né? É uma escolha que, por mais que tenham pais que moram na mesma cidade, por exemplo, eu tenho meus pais, né? Mas eu decidi, eu escolhi morar sozinho porque eu queria ter o meu cantinho, né? O meu local, o meu apartamento. Então, no meu caso, é verdade, né? Porque eu decidi sair da casa dos pais para estar no meu local. Mas, assim, sempre eu visito os meus pais. Tem semanas que eu passo lá que eu fico com eles. Mas é uma escolha minha, né? Eu decidi, eu quis morar sozinho. Mas, assim, é em termos. É mito e é verdade, né? Para aquelas pessoas que, por motivo de trabalho, de estudo, de viagem, aí, e muitas não querem morar sozinhas, mas, pela realidade, moram sós. Mas, tem muitas pessoas também que escolhem morar sozinhas porque gostam, porque querem, porque desejam estar, né, morando sozinhas. Quem mora sozinho não tem companhia nos momentos difíceis? Mito. Não é porque você mora sozinho que você vai ser só. Porque você é sozinho. Não. Depende. Tem muita gente que mora sozinho, mas tem seus amigos, tem a sua família. E nos momentos difíceis, que bate aquele momento difícil de dor, ou algo que aconteceu na sua vida pessoal, seja no seu trabalho, ou nos seus relacionamentos, você pode contar com um amigo, você pode contar com uma pessoa de confiança, que vai estar ali te ajudando, conversando. Por mais que não esteja fisicamente, mas tem as redes sociais, tem, né, o telefone que você pode conversar, você pode partilhar. Eu mesmo, nos momentos difíceis, além de contar com a minha família, com a minha irmã também, né, que é uma grande amiga, mas também tem os meus amigos, que eu posso contar, que eu posso pedir ajuda, pedir socorro, que eu posso sempre saber que tem uma pessoa ali que vai estar ali do meu lado para me ajudar. Então, realmente, é mito, né? Quem mora sozinho não tem companhia para os momentos difíceis, para mim é mito. Para mim não é verdade. Você tem sim uma presença, por mais que não esteja ali, mas sempre tem alguém que você pode contar. Quem mora sozinho tem mais facilidade para receber visitas. Verdade! Quem mora sozinho, você tem essa liberdade e facilidade para receber seus amigos, promover um cineminha em casa, para você convidar para fazer aquela lasanha, ou mesmo comprar uma pizza para você conversar. Eu mesmo sempre chamo aqui meus amigos para a gente poder conversar. Até esses dias recentemente, a Lina esteve aqui, a gente comeu, conversou, assistiu filme. É sempre bom a gente contar com os amigos nessa hora. Tem situações de pessoas que moram com os pais ou que moram com os amigos que não tem tanta facilidade assim, que às vezes é complicado receber uma pessoa, um amigo, enfim, é mais difícil. Quem mora sozinho tem essa facilidade, mas sempre tendo cuidado de você não colocar qualquer pessoa na sua casa, até mesmo questões de relacionamento. Tem muito cuidado, principalmente hoje, nesse mundo que a gente vê tanta fake news, tantas pessoas que fazem o mal. Você precisa ter muita cautela, muito cuidado com quem você coloca na sua casa, o tipo de pessoa que você vai se relacionar ou a pessoa que vai estar no seu local para depois não ter nenhuma consequência. Mas, claro, se você já tem essa consciência e se você recebe seus amigos, é muito bom, gente. É bom demais. Eu mesmo gosto muito de receber os meus amigos aqui no meu apartamento. Morar sozinho é mais perigoso. Mito e verdade. Por quê? Mito. Depende muito do local que você mora, da região que você mora, se é um local mais vulnerável, se, pelo histórico, tem muitos assaltos ou tem essa realidade também que a gente sabe de regiões onde a criminalidade ela é maior. Então, é preciso ter cautela, cuidado. É sempre bom verificar as seguranças do seu local. Tem até um vídeo que eu já gravei aqui no canal falando sobre dicas de segurança para quem mora sozinho. Então, depois, até mesmo se você quiser assistir esse vídeo, está disponível aqui no canal. É sempre bom verificar a segurança do seu ambiente, do seu local e a região conhecer bem os horários, as pessoas que moram ao redor para você se manter mais seguro. Depende muito de como você vai cuidar da sua segurança. É importante a gente ter esse olhar redobrado na segurança. Quem mora sozinho tem mais tempo para si mesmo. Mito. Tem pessoas que, por mais que moram sozinhas, mas a vida é tão agitada, a minha própria irmã mesmo mora sozinha e a vida dela é totalmente preenchida com trabalho, com estudos. Eu já sou mais tranquilo, eu trabalho, chego em casa, então tenho um tempinho mais para descansar, para assistir YouTube, que eu gosto muito de assistir YouTube para os canais. Então, depende muito da vivência e da vida de cada pessoa, da situação de cada pessoa. Para mim, Tiago, é verdade, eu tenho um tempo para mim mesmo, tenho um tempo para estar comigo, eu acho que a gente que mora sozinho vai lidar com a nossa melhor companhia, que somos nós mesmos. Morar sozinho faz bem para o seu autoconhecimento. Verdade. Quando a gente mora só, a gente vai lidar com os nossos monstros interiores. Tem muitas pessoas que têm medo de morar sozinho por conta disso, porque têm medo de lidar com você mesmo, têm medo de lidar com a solidão, têm medo de lidar com a sua própria realidade. Então, o fato de você morar sozinho, você vai lidar com os seus monstros interiores, com os seus medos, com os seus anseios. Mas, gente, é libertador. É libertador. Ah, se todo mundo, até mesmo quem namora, quem já viveu uma experiência, pudesse na vida fazer uma experiência de morar sozinho, para você ver como é libertador você, o autoconhecimento, você se conhecer mais, você buscar saber mais dentro de você mesmo a sua essência. Então, quem mora só tem essa oportunidade, só não tem oportunidade quem não quer, porque quem mora sozinho lida muito com essa oportunidade de você se autoconhecer. E o último, quem mora sozinho é mais independente. Mito e verdade. Tem muitas pessoas que moram sozinhas, mas que ainda dependem da família, para você sobreviver. Seja para pagar o aluguel do seu apartamento, seja para complementar a sua renda, seja para você que tem um curso ou faz uma faculdade, que a família ajuda. Por mais que o seu salário, por mais que você trabalhe, mas aquele seu salário não complementa a sua renda. E tem muitas pessoas que não trabalham, mas moram sozinhas, que dependem da família. depende muito de cada circunstância, de cada realidade de vida. Mas no meu caso, realmente, é mais independência. Você ganha uma independência maior. Principalmente quem trabalha, você tem essa dependência financeira. Você tendo o controle dos seus gastos, você sabendo gastar bem, economizar bem, e ter todo esse controle financeiro, realmente, você é mais independente. Mas depende muito de cada circunstância. Então, esses foram os 15 mitos e verdades de quem mora sozinho. E você, alguma situação dessas, você concorda, você discorda? Eu quero contar com a sua participação. Então, escreve aqui no comentário. Eu vou ter a alegria de poder conversar com você sobre o tema de hoje. Quem assistiu até o final, você vai colocar a palavra independência. Então, escreve aí, independência. e eu vou saber que você assistiu até o final e eu vou lhe dar aquele coração no seu comentário. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para você conferir todas as novidades que eu lançar aqui no YouTube. E não se esqueça de ativar o sininho na opção todos, para assim você receber todas as nossas notificações quando eu lançar um vídeo aqui no YouTube. E, claro, deixa o seu like, porque o like ele ajuda muito. Quando você dá o like no vídeo, você indica para outras pessoas que não são inscritas conhecerem este canal. Então, se você gosta de mim e se você gosta desse canal, deixa o like no vídeo. A você, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.